Já completamos uma semana de temperatura negativa no sul. Nesta sexta-feira, a mínima foi de menos 2,5 graus em Quaraí, extremo sul do estado. E quem conta pra gente aqui se as geadas e o frio continuam e até quando isso vai durar é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Os próximos dias ainda vão ser bem gelados no Rio Grande do Sul, mas semana que vem a tendência é a temperatura se elevar um pouco. Como vamos ver aqui no telão, tendência é de um amanhecer frio, principalmente nesse sábado. No centro-sul do Rio Grande do Sul, mínimas é de 3, 2 graus, ainda com risco de geada. Em Santa Catarina e Paraná, mínimas é na casa de 8, 6 graus, não tem risco de geada, mas o frio predomina. Destacando que só não tem geada aqui nas áreas centrais porque ainda continua chuva na região. Ou seja, isso não quer dizer que não está muito frio, está 5, 6 graus, então a sensação térmica vai lá embaixo, que também continua prejudicando as lavouras de tabaco. Quando olhamos aí para a Uruguaiana, então, um sábado com risco de geada, com a temperatura subindo a partir de domingo, mínima de 9, e na segunda-feira, máxima de 18, mínima de 8. Quando a gente olha mais a longo prazo, então vamos ter um período mais quente, com grandes oscilações e a tendência do frio voltar com risco de geada novamente para o Rio Grande do Sul, lá no final de julho, início de agosto, mínima caindo para 1 grau novamente. Então, uma situação que preocupa também o centro-oeste e o sudeste, porque, né, será que esse frio chega? A tendência é do frio ficar só na região sul, só lá que vai ter inverno, mínimas aqui na casa de 15, 13 graus em São Paulo, mas que também devem subir aí gradativamente nos próximos dias, já no domingo e segunda-feira, máximas aí de 24, 25 em Assis, sem risco de geada. Inclusive, quando a gente olha ao longo prazo, a tendência desse frio lá do final do mês também chegar, mínima de 12, mas as máximas já se elevando na casa de 34. Quando a gente olha a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, mínimas de 9, 10 graus, não tem risco de geada, com o frio chegando, ó, no centro-sul de Mato Grosso, mínimas de 13, 14. Quando a gente olha para Dourados, mínimas aí na casa de 9, 11, sol entre nuvens, com a máxima também começando a se elevar, chegando a 19 na segunda-feira, lembrando, né, que agora vai ser, né, uma subida, porque o que acontece? Temos aí essa mínima de 9 e já nas próximas semanas, já batendo 33, 34 graus, podendo já chegar a 36 graus de máxima no final do mês. E olhando para o restante do Brasil, né, pegando Nordeste, Norte, em relação à chuva, você falou no podcast Canal Rural Clima, que a gente tem aí todos os dias, você comentou que em alguns locais, né, do Rio Grande do Sul, a gente vai ter também chuva e em algumas áreas é a quarta enchente nos últimos meses. Principalmente em Santa Catarina, né, porque temos aqui, ó, muita nebulosidade, principalmente na região, são nuvens aí que, apesar de não serem tão carregadas a ponto de provocar tanto tempo severo, mas traz bastante chuva aqui, inclusive, tempo firme hoje é só no Brasil Central, interior do Mato Piba, Rondônia e na parte sul do Rio Grande do Sul. Quando olhamos aí para a máxima, temos aí a situação de um calorão, principalmente no interior do Mato Piba, 35 graus e a gente começa a ver a chuva, né, na região Norte, principalmente Roraima e Amapá, 30, 40 milímetros em cinco dias, no restante continua a situação de restrição índrica, vale ainda para o interior do Mato Piba, região Nordeste com chuva somente na faixa litorânea, Centro-Oeste a chuva ainda ocorre somente lá no sul de Mato Grosso do Sul, e quando a gente olha para o Sudeste, aí no final de semana, chuva principalmente na faixa leste, isso não é chuva volumosa, 20, 30 milímetros, agora a atenção fica para a região sul, porque bom volume de chuva chega aqui, principalmente no leste do Rio Grande do Sul, ainda continua em Santa Catarina, com volumes aí passando de 50 milímetros, podendo passar até de 80, e já vem chovendo aí nas últimas 72 horas, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, já temos aí 80, 100 milímetros acumulados nos últimos dias e o solo está muito ressecado, inclusive com alguns rios aí de Rio do Sul já transbordando, sendo a quarta enchente já nesse ano de 2024, e olha, quando a gente olha os próximos quatro dias, mais de 100 milímetros ainda de chuva na região, então, ou seja, situação de alerta aí na região do Vale do Itajaí, porque a chuva continua, principalmente no domingo e também na segunda-feira, Priscila, depois o tempo cessa, aí a água deve baixar, mas os próximos quatro dias aí é de alerta, não só para alagamentos, como também deslizamentos. Agora, atualizações do fenômeno Laninha, Arthur, porque a gente já está aqui praticamente quase na metade de julho, e eu queria que você falasse como é que estão os efeitos, estão os efeitos do fenômeno, se anteciparam, quando é que começa para valer mesmo, o que a gente pode esperar? Então, de acordo com o último boletim da NOA, então a previsão ainda desse mês ainda está na situação de neutralidade, já subindo, a barrinha azul, que significa a probabilidade da Laninha se instalar, em agosto, setembro, outubro, aí com 70%, e de fato, ela já deve estar atuando aí na primavera, continua durante o verão, e quando a gente chegar lá para o início do outono, a tendência é de já voltarmos para uma situação de neutralidade. O que a gente espera com isso? A gente vai ver na próxima imagem, que é o seguinte, os fenômenos que a gente espera que ocorram a partir do momento que a Laninha se instalar, é o atraso aí na chuva na primavera, isso já deve ocorrer tanto para o centro-oeste, quanto para a região sudeste e também para a região norte. Chuva acima na média na região nordeste, deve ficar a chuva dentro da média, porque o oceano ainda está muito quente, principalmente ali no Atlântico Tropical, e eu quero chamar a atenção o seguinte, que tem sim esse risco de geada tardia em setembro, então os produtores ficarem muito atentos, e talvez a situação aí que é o risco de estiagem no verão para o Rio Grande do Sul, ela não venha tão agressiva, porque essa Laninha, ela deve vir fraca, amoderada e não deve durar tanto tempo. Então, ao menos, essa chuva abaixo da média é esperada sim na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, mas que não deve ser tão severa, como foi aquelas últimas três aí, que causou aí muito prejuízo para o produtor gaúcho. Tá certo, a gente agradece aqui todas as informações, Arthur, e bom fim de semana, até segunda. Ótimo final de semana, Priscila, até segunda, um ótimo final de semana para você que nos acompanha.